Você sabe por que o Diego Souza já vestiu a camisa 1? Essa história aconteceu em 2010, quando o Atlético Mineiro tirou o Diego Souza do Palmeiras, sendo considerada uma contratação de peso. A chegada de Diego deu então ao Atlético Mineiro uma ideia de ação de marketing. O galo resolveu dar para o meia a camisa 1, número que geralmente é usado pelos goleiros. A ideia com essa numeração bizarra era dizer que Diego Souza era o camisa 1 por ser o grande reforço do time para a temporada, colocá-lo num patamar de craque da equipe. Ou então meia usou essa numeração em apenas 9 partidas. Logo depois, acabou mudando para a camisa 11. Por ironia do destino, apesar do status de grande contratação e essa história da camisa 1, Diego Souza acabou decepcionando em sua passagem pelo Atlético. Ele ficou no clube por apenas uma temporada, com números bem modestos.